É alta madrugada Rodovia em silêncio E a chuva bate forte No para-brisa do meu caminhão O rádio é o companheiro Esse amigo sergonheiro Segue em busca de rever Sua paixão O dia amanhecendo Vem a brisa ao pôr do sol A saudade é tão grande O coração já me alerta Pra parar Em um posto pra descanso Passar água nos cabelos Acender o meu cigarro E continuar Eu vou vencer a distância Chegar no destino Quero te ver Meu amor e os meninos Coloque sobre a mesa O nosso jantar Corra pra janela Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Alô, vagalume Minha saudade é tão grande Minha saudade é tão grande O coração já me alerta Pra parar Em um posto pra descanso O nosso jantar Corra pra janela Corra pra janela Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Eu vou vencer Pra ver eu chegar 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 Minha saudade é tão grande 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 Minha saudade é tão grande